e fala meus queridos tudo certo então estamos aí mais uma semana para mais uma aula mais um filo do reino animal então segura que nós vamos lá então pessoal é seguindo a nossa ordem evolutiva dos principais filos animais nós passamos pelos poríferos e pelos quinidários então agora a gente vai entrar no filo dos plateumintes ou ainda os plateumintos que são os vermes achatados nessa aula de hoje eu estou em casa né fui aqui dar uma olhadinha nesse outro livro tenho sempre conferido isso tinha tempo que eu não olhava isso né desde o mestrado não olhava é o rei até meio sujinho livro de parasitologia do rei aqui dentro a gente tem os parasitos protistas do qual eu li muito fui estudar muito né porque protozoários como o plasmódio foi de interesse meu né durante toda grande parte da minha vida e também aqui a gente tem os vermes eumintos plateumintos e nemátodos então né é um bom livro de estudo de biologia vou deixar ele aqui com a gente quietinho só para dar uma moral né enquanto a gente fala aqui dos plateumintos então quem são esses plateumintos olha só conto com vocês para que vocês peguem os dois slides e anotem uma maior quantidade de características do que essas eu julguei aqui as mais relevantes e mais importantes e vou falar com vocês porém não dá para a gente anotar um tudo no quadro senão a gente vai fazer um vídeo super longo e eu tô mandando o pdf aí para que vocês possam ler mais e possam escrever mais um pouquinho sobre os plateumintos tá bom então conto com você mas assim os vermes plateumintos eles representam um fio de vermes achatados é chamado achatamento dorso-ventral porque ele achatado das costas para frente então ele fica igual uma folha na verdade é eu gosto de fazer uma analogia com macarrão talharinho não é um macarrão espaguete redondinho macarrão talharinho meio que achatado né e aqui a gente tem indivíduos de vida livre como a famosa planária que nós vamos falar é vive em água de rio de lagoa de cachoeira né um animal de 2 a 5 centímetros você vai confundir com uma lesma mas ele é uma planária né um verme que não faz mal algum transmite doença algum e a gente tem alguns parasitas importantes é a tenha chamada de solitária né os que estou soma causa da barriga d'água e uma menos comum ali né na verdade é mais comum mas é acontece pouco no brasil a facílula da facílula hepática tá bom é pra gente caracterizar um pouquinho desse filo eu anotei aqui ó esse grupo ele representa o primeiro filho de animais triblásticos então os quinidários ainda eram animais que tinham apenas o ectoderma e endoderma como tecido primordial então eles eram de blásticos já os plateuintos surge ali uma novidade evolutiva que vai perdurar que é o fato de terem três tecidos embrionários o ectoderma o endoderma e o mesoderma então como começa a ter o mesoderma existe aí a chance de formar uma cavidade interna mas ela ainda não foi formada então o animal é acelomado vocês vão ver para o futuro que vai aparecer o falso seloma o pseudoceloma e depois vai aparecer o seloma verdadeiro e esses selomas nessas cavidades só podem aparecer depois que surge o mesoderma que é o terceiro tecido que faz a que constitui né a cavidade interna que constitui os músculos dos animais tá certo bom sistema digestório incompleto não é novidade para ninguém é os últimos animais as águas vivas corais e animais também tinha um sistema circulatório completo o sistema circulatório o circulatório não desculpa o digestório felipe só vai surgir completo com boca e anos no próximo grupo né no próximo grupo que ele vai aparecer aqui de fato ainda não temos isso não é apenas uma boca com fundo cego e regurgita o que sobrar correto mas temos aqui já uma cefalização a cefalização presença de uma cabeça alguns anos atrás caiu assim há uns quatro anos atrás que há um nem uma pergunta dessa onde julgava onde apareceu a cabeça na história dos animais e essa pergunta derrubou muita gente e ela apareceu no terceiro grupo no terceiro filo animal que é um filho dos platelminos você já tem uma organização ganglionar nervosa aqui na parte anterior das planárias inclusive ela tem os ocelos essas duas bolinhas são os ocelos são células que conseguem visualizar é claro escuro assim não enxergam bem mas enxergam alguma coisa né então aqui já temos uma cabeça embora a boca do animal fique aqui perto da barriga ele tem uma faringe eversível né uma faringe que sai aqui no meio e a boquinha aqui na ponta correto aqui também você vai ver uma cabecinha aqui nos cólex da tênia né enfim esses aqui já não não tem não uma cefalização embora a cabeça tenha surgido nesse grupo esse grupo que é um grupo de hábito é dioico ou monóico por exemplo a planária a tênia né são indivíduos monóicos macho e fêmea ao mesmo tempo são hermafroditas mas existe aqui aqueles que são dióicos como no caso esquistossoma macho é esse grandão aqui meio bananoide forma de banana tá vendo e a fêmea essa fininha que fica perto dele eles nunca se separam eles estão sempre juntos ali para que ninguém perca o outro na vida né então você tem de das duas coisas das duas formas embora seja hermafrodita as planárias elas fazem a reprodução cruzada elas precisam encontrar uma nova planária para as duas trocarem gametas e fazerem sua fecundação interna com desenvolvimento direto onde de um casulo vão sair planárias jovens sem fase larval agora no caso das tênias elas se chamam solitárias então esse verme é um verme que só existe um quando está parasitando então pra ele se reproduzir ele vai ter que exercer a auto fecundação a auto fecundação ela não é legal na natureza porque ela não aumenta a variabilidade genética imagina que ela produz espermatozoide e óvulos mas ela mistura seus próprios espermatozoides com seus próprios óvulos então não adianta de nada apesar de fazer reprodução sexuada ela se auto fecunda correto e aí é isso não é muito vantajoso correto mas a gente vai sinalizar melhor essa história daqui a pouco então vamos falar um pouquinho da classe turbelária que é a classe das planárias é uma classe de vida livre as planárias como falei habitam o ecossistema a nossa volta né apesar de serem pequenas elas vão ter esse corpo achatado ali também andulado que ela está nadando né com uma cabecinha onde tem os oscelos uma faringe com a boca e um pólo genital na parte final do corpo onde ela vai se reproduzir e pôr os seus ovos correto esse animal ele tem uma regeneração absurda de maneira que muitas vezes em cativeiro no laboratório a gente junta planar a gente coleta planar para observar isso você corta ela com a gilete e depois de uma duas semanas ela já tem duas planárias você tira a cabeça dela ela forma uma nova cabeça enfim as planárias conseguem se produzir assexuadamente por mecanismo de regeneração se for um pedacinho muito pequenininho que você cortar ele vai morrer mas se for uma porção boa ele vai é da origem a um novo animal e são poucos os animais que vão conseguir essa capacidade tão grande aí de regeneração da natureza as planárias estão entre eles tá bom no caso a segunda classe que a classe cestoda é uma classe exclusivamente parasita aqui então a gente tem a tênia e a tênia né é existem tênias de diferentes animais existem muitas tênias no mundo elas ela é criar um mecanismo de intimidade com o homem então são parasitas do homem mas sempre são parasitas de outro animal também entendeu tendo aí um ciclo heteroxeno com dois animais aquelas que no brasil tem mais relevância são a tênia sólion que infecta o porco e o homem e a tênia saginata que infecta o boi o homem você tem tênia do peixe tênia do cabrito tênia do do é da ovelha enfim você tem diferentes tipos de tênia em outras culinárias em outras partes do mundo elas são mais propagadas a nível de brasil a gente fala mais de tênia saginata e tênia sólion envolvendo consumo de carne de boi e carne de porco mal passada isso porque esse animal é um animal de sete metros quando fica adulto no intestino ele tem esses cólex que essa cabeça com ventosas e ganchos que ele vai fixar no teu intestino e ali ele vai ficar preso sem se soltar de forma alguma ao longo do corpo dele achatado ele vai tendo esses quadradinhos que são esses proglótides cada proglótide tem um sistema sexual masculino e feminino junto então cada quadradinho desse é capaz de realizar reprodução e gerar uma bolsa de mais ou menos 20 mil ovos esses quadradinhos chamados de proglótides eles vão se soltando do corpo e saindo juntamente com as fezes do homem parasitado então você tem lá um homem com tênia se ele tem a tênia grande dentro do corpo dele a solitária nas fezes desse desse homem vão sair proglótides né ricos em ovos isso vai ganhar o esgoto vai ganhar sei lá o o a água né enfim mas aquela aquele ovo ele deve ser ingerido por um animal que no caso se for uma tênia sólion vai ter que ser ingerido por um porco se for no caso de uma tênia saginata vai ter que ser ingerido por um boi então como que vai ser feito isso a ou através do animal que é fica chafungando locais sujos ou porque a pessoa defecou em um lugar irregular ou ainda porque não houve tratamento adequado do teu esgoto e aquele esgoto contaminou uma água limpa aquela água foi dada para o animal beber enfim uma série de possibilidades aí podem acontecer para que esse animal seja contaminado vamos lembrar que isso não é tão raro não isso daí é algo que acontece desde que o homem é homem no mundo então é uma doença muito antiga correto muito antiga tem relatos na na escritos da idade média que assim falavam fórmulas do emagrecimento para as mulheres e essas fórmulas do emagrecimento é inclui a um consumo de carne de porco crua é claro a mulher comia carne de porco crua muitas vezes se infectava com com essa parasitose e emagrecia porque ela ela consumia na verdade ela tinha um parasita dentro do intestino que muito daquilo que ela comia ele gastava para a postura de ovos para a produção de ovos dele né então você emagrece sim né mas você está parasitado correto então a teníase vocês podem depois ver o ciclo da tênia no material que vou mandar para vocês aconselho até que você escreva de forma esquemática o ciclo da tênia porque as doenças vão ser aquilo que mais vai ser cobrado de vocês tá eu não tive como fazer todos os ciclos aqui mas na verdade eles estão sendo oferecidos para você então por favor né é o ciclo da tenias envolve isso quando o homem consome a carne do animal do porco ou do boi que tinha ingerido os ovos da tênia na carne do porco e do boi seja lá qual foi né pode vir a ter a larva cisticerco larva cisticerco presente na musculatura do porco do boi que você vai consumir de forma mal cozida vai dentro de você virar o verme adulto ou seja virar a tênia adulta tá bom então esse é o ciclo heteroxeno ou seja de dois hospedeiros do da tenias acontece que também aqui pode acontecer uma segunda doença pode acontecer a cisticercose tenias é quando você ingerir a carne desses animais contaminada com a larva cisticerco cisticercose vai ser quando você ingerir os ovos da tênia bom como é que você vai ingerir os ovos da tênia vai comer cocô mais ou menos é isso sim mas não dessa maneira direta veja só às vezes tem uma pessoa que está contaminada com tênia solitária ela vai ao banheiro não tem higiene não lava suas mãos e acaba manipulando um alimento sei lá faz uma salada é enfim faz alguma coisa lá de comer e te dá isso te oferece isso para comer e você come então você vai contaminar-se com aquela aquele ovo você vai ingerir aquele ovo né existe uma série de práticas ruins e regulares aí nos estabelecimentos alimentares onde a gente não sabe o que que a gente vê né a cozinha está escondida e muitas vezes a gente pode se contaminar correto só que quando você ingerir os ovos da tênia você não vai ter o verme adulto você vai ter a larva cisticerco anota aí e essa larva cisticerco dentro de você vai te causar cisticercose onde esse parasita na forma larval vai ficar transitando por diferentes órgão do teu corpo ele acha que ele está dentro do corpo mas ele não tá ele tá dentro de você e ele vai para vários órgãos o pior caso de cisticercose é quando esse verme vai para o encéfalo aí vai aparecer a chamada neuro cisticercose que é muito grave muitas vezes fatal porque você tem um vermelho alojado na cabeça e algumas vezes mesmo depois de remoção cirúrgica do verme se for possível né o verme de três centímetros por exemplo quatro centímetros dentro da sua cabeça você vai ter sequelas então acaba que a neuro cisticercose ou a própria cisticercose ela pode vir a ser mais fatal e prejudicial do que a própria tênese porque aqui você tem o verme adulto e aqui você tem a forma larval dentro de você tá bom então tomem cuidado porque as questões vão trazer métodos de prevenção a que método de prevenção tem a ver com consumo de carne de procedência de carne não crua não mal cozida no caso da tênese agora no caso a cisticercose são hábitos de higiene lavar a mão lá várias verduras cuidado preparar os alimentos não beber água de uma procedência que eu não sei no caso o de baixo o de cima carne tá bom então a gente fica aí com essa situação da tênese bom a terceira classe a classe tubular é a sextu da e tem a toda é a classe dos esquistossomos nome científico esquistossoma mansoni acho que estou só mansoni é um verme parasita do intestino na região ali do fígado e intestino é que ele fica pelo contrário aqui ao contrário da tênese ele se alimenta de sangue né e se alimentando de sangue ele pode causar é um tipo de é anemia também é não é tão severo assim mas ele ocupa uma região entre o fígado e intestino região porta hepático que existem veias ali e dessa forma ele impede a drenagem de líquidos da cavidade abdominal então é sintomático que a pessoa com esquistossomose e acaba tendo a barriga d'água a barriga vai ficar inchada e maior volumosa por conta do acúmulo de líquidos já que o parasita se instala no local onde as veias vão drenar essa água e às vezes estão obstruídas pela presença desse animal correto esse animal ele também tem um ciclo heteroxeno que é um ciclo com dois hospedeiros hospedeiros o primeiro hospedeiro intermediário é o caramujo bionfalária então aqui a gente tem que ter cuidado quando você for nadar em cachoeiras poços lagos rios ou mesmo pescar nessas regiões enfim quando você tiver contato com águas onde existe presença de caramujo tome cuidado porque do caramujo vão sair micro larvas chamadas cercárias que tem uma perfuração ativa pela pele ou seja quando ela encontrar um pezinho ali ou uma mãozinha ou algum hospedeiro ela vai fazer uma micro incisão cortar ali com seus dentinhos para você vai ser uma coceira porque é um animal microscópico pequitinho na fase larval correto mas você só naquele ato de coçar vai perceber que ele entrou no teu organismo entrando no teu organismo ele vai virar forma adulta macho e fêmea que vão então no sistema porta hepático sugar os nutrientes do fígado se reproduzindo no intestino colocando seus ovos também e esses ovos saem nas fezes que vão contaminar os rios podendo eclodir em novas larvas aí já vai ser uma larva miracídio que vai infectar o caramujo o caramujo ele vai ficar doente também então após o miracídio entrar no caramujo ele se reproduz assexuadamente no caramujo e arrebenta o caramujo saindo então dali as cercárias que são essas formas que ficam na água prontas para infectar o homem tá é uma doença séria e ambas são muito comum no brasil terníase e esquistossomose tá da esquistossoma mansone aquela última ali é a facílula hepática a facílula hepática é muito mais comum em pessoas que são tratadoras ou cuidam né é de animais tais como bois é ovelhas né cabras no caso os humanos vão se contaminar porque naquele ambiente esses animais se não tiverem sido completamente livres dessa doença e colocarem suas fezes essas fezes vão ter os ovos da facílula hepática e ali vão também sair cercárias que infectam também um outro tipo de caramujo enfim naquele ambiente ali onde esses animais vivem podem existir essas larvas no solo que vão perfurar a pele dos tratadores ou das pessoas que estão ali próximas que muitas vezes o interior andam até descalço mesmo nesses ambientes e aí vão ter a forma chamada faciolite que é uma doença do fígado né causada pela presença da facílula hepática como eu falei no início da aula menos comum para a gente mas existe em grande quantidade também é menos comum porque talvez você não tenha chance né de ficar na presença desses animais que muitas vezes são animais tratados e cuidados né por uma série de veterinários não é criados de qualquer forma quando estão na nossa presença tá bom pessoal então eu quis apenas aqui ressaltar para vocês os pontos básicos e iniciais importantes desse filho você por favor de uma olhada no nosso material para que você possa fazer suas anotações o melhor possível e a gente termina essa explicação na nossa aula se você tiver alguma dúvida por favor escreva aí pra mim tá bom olha só um grande abraço fiquem bem e até logo e aí